Olá, bom dia pra você. Eu sou Mara Kelup e hoje é quinta-feira, 14 de novembro. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia. Confira os destaques desta edição. Com foco na economia, Brasil cedia pela terceira vez a cúpula do BRICS. Ao fim do encontro, os países vão divulgar uma carta conjunta. É a Declaração de Brasília. E veja também, Brasil e China fecham acordo nas áreas de agricultura, economia e saúde. Fique com a gente. O Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos. Estamos ao vivo também pelas redes sociais. Segundo dia de atividades da cúpula do BRICS, movimenta a Brasília hoje. O grupo reúne cinco economias emergentes. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Vamos até o Palácio do Itamaraty. Renata Corsini hoje está lá e traz as informações pra gente. Bom dia, Renata. Oi, Mara. Bom dia pra você. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Brasil em Dia. Pois é. Como de costume não estou aí hoje no estúdio, vim aqui pro Palácio Itamaraty fazer essa cobertura especial do BRICS. Olha, essa é a segunda vez que Brasília cedia uma reunião do BRICS. A primeira foi lá em 2010 e agora em 2019. Fortaleza, no Ceará, também recebeu esse encontro em 2014. E esse encontro, Mara, está sendo realizado no Brasil mais uma vez porque estamos na presidência do BRICS. E o foco deve ser o crescimento econômico para um futuro inovador. E pra você que nos acompanha aqui na TV Brasil, nós preparamos um programa especial sobre o BRICS para você saber todos os detalhes desse encontro. Essa programação especial começa daqui a pouquinho, às 10h30 da manhã. Teremos reportagens especiais, comentaristas no nosso estúdio para explicar tudo pra gente sobre esse encontro que reúne aí líderes do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Vamos agora lá pra dentro saber como está a movimentação? Luciana Colares de Holanda tem os detalhes. Luciana, bom dia. Bom dia pra você, Renata. Bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. Olha só, Renata, os quatro líderes já chegaram aqui no Palácio do Itamaraty. O presidente da África do Sul, Sirio Ramaphosa, da China, Xi Jinping, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Eles chegaram nesta ordem que eu falei e todos foram recebidos pelo presidente Jair Bolsonaro e o ministro das Relações Exteriores lá no salão principal do Palácio do Itamaraty. Eu estou aqui no centro de imprensa, que é um local destinado a jornalistas, é comum em coberturas internacionais. E essa movimentação que vocês veem aqui atrás de mim é de jornalistas brasileiros e do mundo inteiro. Os líderes já fizeram a tradicional foto de família e, neste momento, estão participando de uma sessão fechada que tem previsão de durar mais ou menos uma hora. A cúpula está com um atraso de mais ou menos 15 minutos. Logo depois dessa sessão fechada, eles passam para uma sessão plenária, onde o presidente Jair Bolsonaro vai falar por 12 minutos e, em seguida, os quatro líderes também falam pelo mesmo tempo. Encerrando o encontro, vai ser oferecido um almoço para os líderes aqui no Palácio do Itamaraty. Lembrando que essa é a 11ª cúpula do BRICS, que acontece o BRICS, o bloco, foi fundado em 2006 e, desde 2009, essas reuniões acontecem anualmente. Juntos, os cinco países, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, representam 42% da população mundial e concentram 23% do PIB do planeta. Renata. Volta comigo, Luciana. Bom trabalho aí para você. Bom, e além da reunião de cúpula, os chefes de Estado e de governo aproveitam para se encontrar separadamente. São as reuniões bilaterais. Vamos ao Palácio do Planalto. Glauco de Queiroz tem os detalhes para a gente. Bom dia, Glauco. Olá, bom dia, Mara. Bom dia a todos. Olha, esses encontros bilaterais acontecem à tarde, aqui no Palácio do Planalto, após as sessões plenárias da cúpula do BRICS. O primeiro está marcado para as quatro da tarde. O presidente Jair Bolsonaro vai receber o presidente da Rússia, Vladimir Putin. E aí eles devem discutir acordos em diversos setores, com destaque para a inovação e ciência, áreas em que esses dois países já têm um histórico de cooperação. Na sequência, às cinco da tarde, quem estará aqui no Palácio do Planalto será o presidente da África do Sul, Sirio Ramaphosa. E um dos objetivos desse encontro com o presidente Jair Bolsonaro é ampliar as relações comerciais entre esses dois países, que se restringe hoje a uma quantidade limitada de produtos. Empresários brasileiros têm interesse em uma maior abertura para a entrada de produtos manufaturados nacionais no país africano. E essas duas reuniões de hoje encerram a agenda bilateral dessa cúpula do BRICS. Outras duas aconteceram ontem. Vamos conferir na reportagem. O presidente da China, Xi Jinping, foi recebido no Palácio do Itamaraty pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Após reunião reservada, os líderes dos dois países assinaram diversos acordos que ampliam as parcerias entre Brasil e China. A China é o nosso primeiro parceiro comercial e, juntamente com toda a minha equipe, bem como com o empresariado brasileiro, nós queremos mais que ampliar, queremos diversificar as nossas relações comerciais. Xi Jinping destacou que os novos acordos vão reforçar a cooperação e dar impulso ao desenvolvimento efetivo dos dois países. Um dos atos assinados permitirá que brasileiros condenados na China cumpram a pena determinada pelo judiciário chinês aqui no Brasil, enquanto os chineses condenados no Brasil poderão cumprir a pena determinada pelo judiciário brasileiro lá na China. Outro acordo fechado nesta quarta-feira incentiva atividades que atraiam mais investimentos para o Brasil e contribuam para o desenvolvimento econômico e a criação de empregos. Vale lembrar que a China é uma das principais origens de investimentos estrangeiros diretos no Brasil, com destaque para as áreas de energia e infraestrutura. À tarde, foi a vez do presidente Bolsonaro receber o primeiro-ministro indiano Narendra Modi no Palácio do Planalto. O encontro tratou das relações comerciais entre os dois países e o presidente Jair Bolsonaro anunciou que irá à Índia em janeiro. Os líderes do BRICS também discursaram no encerramento do Fórum Empresarial do Bloco e destacaram que os cinco países precisam aumentar a cooperação para aquecer a economia mundial. O primeiro a falar foi o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. Ele disse que o país tem se esforçado para acolher pessoas de várias partes do mundo para trabalhar e fazer negócios. O presidente da China, Xi Jinping, disse que o crescente protecionismo dos países ameaça o comércio internacional e elogiou as medidas do governo brasileiro para remover barreiras comerciais e aprofundar a cooperação econômica entre os dois países, especialmente na área digital. O terceiro a discursar foi o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Ele sugeriu ao Fórum de Empresários dos BRICS um estudo para identificar setores empresariais prioritários aos cinco países nos próximos dez anos. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, também criticou o protecionismo dos países desenvolvidos e disse que a economia global deve cair este ano ao menor nível desde 2008. O último chefe de Estado a discursar foi o anfitrião do encontro, presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Ele destacou que o comércio entre os países do BRICS superou os 110 bilhões de dólares no ano passado e disse que o Brasil está ficando cada vez mais atraente para os negócios. O Brasil ainda tem um caminho a percorrer. Novas reformas se apresentam para nós, para que nós possamos ter a certeza de que o ambiente de negócios no Brasil cada vez se torne mais atrativo. E na noite desta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michele Bolsonaro receberam os chefes de Estado e de governo do BRICS para um jantar em Brasília. O evento encerrou o primeiro dia da 11ª Cúpula do Bloco. A repórter Gabriela Noronha acompanhou. Os chefes de Estado e de governo começaram a chegar por volta das oito da noite no Palácio do Itamaraty, O primeiro a ser recebido pelo presidente Jair Bolsonaro foi o presidente da África do Sul, seguido do primeiro-ministro da Índia e do presidente da China e, por fim, o presidente da Rússia. A programação da noite começou com uma apresentação da Orquestra Sinfônica Criança Cidadã de Pernambuco. E logo os líderes seguiram para o jantar oficial. Durante o evento, Jair Bolsonaro brindou a união e a amizade entre os países do bloco. O nosso assunto agora é sarampo. O número de casos da doença no Estado de São Paulo já passa de 11.500 este ano. Na próxima segunda-feira tem início a campanha de vacinação contra o sarampo voltada para jovens de 20 a 29 anos. De São Paulo, Ricardo Ferraz conta para a gente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Mara. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. O Ministério da Saúde está preocupado, viu, porque o surto de sarampo se intensificou no Brasil nos últimos meses. Só para se ter uma ideia, entre o começo de agosto e o fim de outubro, foram confirmados 5.660 casos da doença. Isso é mais da metade do total de casos registrados em todo o ano de 2019. São Paulo é o estado mais atingido. A vacinação continua sendo realizada em todas as unidades básicas de saúde do país, mas a taxa de cobertura ainda não foi totalmente atingida. Para encorajar a população a comparecer nos postos de saúde e tomar a picadinha, começa na próxima segunda-feira mais uma campanha de vacinação. Dessa vez, será destinada aos adultos que têm entre 20 e 29 anos. A meta é vacinar mais de 13,6 milhões de pessoas nessa faixa etária. Para isso, o Ministério da Saúde adquiriu 60,2 milhões de doses da tríplice viral. É a maior compra de vacinas contra o sarampo dos últimos 10 anos. Mara. Obrigada pelas suas informações, Ricardo. Publicada hoje no Diário Oficial da União, portaria do Ministério da Economia que redefine o limite de compras no exterior quando o viajante ingressar no país por rio, terra ou mar. O limite agora é de 500 dólares dos Estados Unidos ou valor equivalente em outra moeda. Hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Bom, véspera de feriado, o tempo fica chuvoso na maior parte do Brasil. Vamos aqui ao nosso mapa. Em Rio Branco e em Cuiabá, pancadas de chuva. Em Fortaleza, tempo parcialmente nublado. Em Belo Horizonte, pancadas de chuva. E em Curitiba, chuva ao longo do dia. Vamos agora às temperaturas. Em Maceió, mínima de 23 e máxima de 31 graus. Em Brasília, mínima de 19 e máxima de 32 graus. E no Rio de Janeiro, mínima de 22 e máxima de 31 graus. Instituições de ensino superior privadas têm até o dia 25 deste mês para aderir ao Prouni do primeiro semestre de 2020. Já as universidades que nunca participaram do programa têm até hoje para fazer a solicitação. Outras informações no site do programa na internet. O endereço é esse que aparece aqui na tela. O Brasil em Dia termina aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. A gente se encontra amanhã. Tchau. 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 Tchau.